Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Quem assistiu o último vídeo aí está vendo que nós estamos gravando dois vídeos em um só dia Bom, eu finalizei o último vídeo com vocês porque senão ia ficar muito extenso E agora nós estamos aqui na parte do almoço no dia de hoje, no vídeo de hoje E eu vou gravar pra vocês, gente, antes de eu começar o almoço Que na verdade vai ser só um arrozinho, um vinagrete porque o Thiago vai fazer um churrasco pra gente Eu vou mostrar pra vocês uma receita de pão de abóbora Isso mesmo, gente, que delícia que fica Quando eu fiz lá no Instagram foi um sucesso, todo mundo quis fazer E aí agora eu vou trazer pra vocês porque arrasa, é um sucesso aqui Então, se você gosta desse tipo de vídeo, continua aqui nesse vídeo com a gente Não se esqueça de se inscrever no canal e ó, bora lá pra mais um vídeo Já temos aqui um feijão cozinhando, gente, que eu já vou deixar cozido aí pra semana, né E aqui, gente, eu tenho... a gente não compra aquela meia abóbora moranga já partida? Então, vai ser a metade da metade da abóbora moranga, vocês entenderam? Vamos supor, a abóbora inteira, você vai pegar um quarto da abóbora, tá, gente? É... porque geralmente a gente pica ela aí em duas partes, né? Então, a metade da metade Agora, eu cozinhei ela, tô dando uma amassadinha nela aqui, tá? Com ela fria Porque se ela tiver quentona, ela vai fazer o fermento, fazer a ação dele mais rápido, né? Então, na verdade, é bom esperar ela esfriar, tá? Cozinhei ela cedo e agora eu vou amassar ela aqui todinha Gente, a minha panela de feijão já disparou Aqui, ó, amassei a abóbora bem amassadinha e agora eu vou começar a misturar os ingredientes Tô usando esse copo aqui de requeijão, gente, ó Um quarto, tá? É mesmo da xícara de óleo, tá? Coloquei um quarto de xícara de óleo Vou colocar, ó Quatro colheres de açúcar normal, tá? Uma Agora, gente, eu vou acrescentar meia xícara de leite Acrescentei ali um ovo também, gente E agora eu vou colocar um tantinho assim de sal A pontinha da colher, tá? Vou misturar isso aqui tudo E já, já coloco o fermento Agora, gente, eu compro esse pacotinho de fermento biológico aqui, ó Seco instantâneo Vem 10 gramas Eu já usei a metade do pacotinho Então agora eu vou colocar a outra metade Então são 5 gramas de fermento biológico, tá? Seco Vou colocar Vou dar uma misturadinha de leve aqui E vou vir com a Com a nossa farinha de trigo, tá? Pra essa quantidade que eu tô fazendo, gente Geralmente vai uns meio quilo de farinha de trigo Mas eu vou colocando aos pouquinhos E aí o resultado final eu falo pra vocês Deixo aqui na descrição E falo aqui também Quantos que eu usei, tá? Aí vai colocando uma xícara de cada vez E vai misturando até dar o ponto Gente, ó Chegou nesse ponto aqui da massa, tá vendo? Que ela já tá pesada pra misturar na bacia Eu farinhei aqui a Polvilhei aqui a A bancada E vou passar a minha massa pra lá Pra eu acabar de sovar ela, tá? Vou virar ela toda ali e já volto aqui com vocês Olha só Coloquei a massa na bancada E agora a gente vai polvilhando farinha de trigo por cima E amassando ela até chegar ao ponto certinho, tá? Vai mais ou menos meio quilo mesmo, gente Gente, depois daquele momento Eu cheguei no ponto da massa Que é esse daqui, né? E sovei por mais ou menos 15 minutinhos Olha só como que a massa fica bem macinha Tá vendo? Bem macia Agora eu vou fazer as bolinhas, né? E vou botar pra crescer Já untei a minha forma com manteiga E aí eu vou colocar as bolinhas lá Bom, a massa tá aqui Eu vou dividir ela com a faca, gente Em mais ou menos 3 partes, tá? Não vou rasgar ela com as mãos não Que assim a gente consegue dividir ela Em tamanhos iguais, ó E esse rolinho aqui, ó Que a gente parte Eu vou dividir ele também Eita! Vou dividir ele em tamanhos iguais assim, ó Em partes iguais E vou fazer bolinhas Gente, ficou assim os pãezinhos Tá vendo? Deu 3, 6, 9, 12 15 pãezinhos E aqui, ó Sobrou um grandão Que eu coloquei aqui nessa forma separada Agora, gente O tempo tá um pouco em frio Não vou deixar crescer lá fora, não Vou colocar no forno pra crescer, tá? Como que eu faço? Eu esquento uma água Uma leiteira com água, né? E coloco o forno Um minuto ligado a 200 graus Que aí esquenta Depois eu desligo E coloco lá dentro pra crescer Vou fazer isso aqui agora É só, gente Esquentei aqui uma leiteira com água, né? Fervida E coloquei também os pãezinhos aqui pra crescer E vou deixar aí no forno Vou colocar também um pano por cima Pra crescer, tá? Já, já a gente tira O Thiago já tá aqui na atividade, né amor? É, isso não Só cortando a carne A gente tá com a Tamara e a minha sogra Vieram aqui hoje Trazer a priminha da Assisa Pra brincar com ela E aí nós vamos fazer um churrasquinho também Gente, olha só As frutinhas estão perdendo Vou aproveitar e fazer Picar, bem picadinho Fazer uma saladinha de frutas Pra as crianças Tô faltando só a banana e o mamão aqui, né? Uma simples Aí eu vou pedir o Thiago Pra ele comprar rapidinho Porque criança gosta, né gente? Coloca leite condensado, creme de leite Eles mandam pra dentro Uma boca boa Mas salada de fruta é bom demais, né? Vou picar essas frutas aqui agora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Prontinho, gente! Pensa se essa salada tá boa pra esses meninos Coloquei, acrescentei banana, mamão E agora eu vou colocar, ó Leite condensado aqui pra eles Vamos fazer a festa Gente, cresceu só um pouquinho Pra piorar O Nicolas ainda me amassa os pães Olha isso Tava no sol Coloquei no sol depois Porque no forno não tava crescendo O Nicolas vai lá e amassou o negócio Olha só Ô meu Deus! Tá bom, né? Por fim, gente Eu misturei um pouquinho de água Num tantão de açúcar E fiz essa caldinha Pra pôr por cima, tá? Agora eu vou ler Quem é o bebê que tá emburrado hoje, gente? A Bia A Bia A Bia foi embora, amor Tá brava Não queria que a prima dele fosse embora, não Comeu, brincou Pulou Agora tá ali com sono Emburrado Gente, já acabei de assar o meu pão E ficou lindo Eu achei que não ia dar certo Não cresceu o tanto quanto eu queria Mas deu certinho, viu? Ah, é porque o tempo tá oscilando, né? Ontem tava super quente Achei que hoje ia fazer um calor, assim Infernal Mas não Tá fresco hoje Aí eu não dei sorte nesse quesito Mas ficou legal também Vou mostrar pra vocês Olha só, gente Já sei que os pães Tirando a parte que o Nicolas amassou ali, né? Até que ficou bonitinho Os pãezinhos, ó Cresceu um pouquinho Essa forma aqui, gente É terrível Essa aqui já tá mais fria Olha só O que que acontece com essa forma? Mesmo tempo de forno Essa forma aqui Por ser essa Desse material Ela queima super rápido Queima e no assa Agora aqui não, ó Aqui ficou bonitinho Super fofinho, ó Tá bem quente Vou esperar dar uma esfriadinha Pra mim cortar E mostro pra vocês, tá? Gente, deixa eu pegar um pãozinho aqui Pra vocês verem Como que ele ficou Ó, por baixo Tá bem bonitinho Não cresceu tanto Como vocês estão vendo Mas, gente Ficou muito saboroso Olha como é que ele fica por dentro Delicioso, viu? E zero gosto de abóbora Fica muito macio E bem amarelinho A massa dele, né? Olha só Agora é só comer com cafezinho Pessoal, aí já foi embora, né? Minha sogra é Tamara, né? Foi muito bom o dia, gente Que delícia de dia A gente divertiu bastante Matamos a saudade E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Foi um vídeo simples Mas o nosso tarde aí Aqui com a gente, tá? Façam o pão, hein? Pão de abóbora Que fica uma delícia Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Um grande beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau, tchau